Essa é uma história real. Liz era uma criança muito alegre e feliz, mas com um grande desafio, ela ainda não conseguia falar. A mãe, super dedicada, tentava de tudo. Chamava o nome dela, fazia perguntas, tentava entender onde estava a atenção da pequena. Mas Liz continuava sem olhar pra ela, e também sem repetir as palavrinhas que a mãe tanto tentava. Só que a mãe não desistiu. Com muita pesquisa e estudo, descobriu uma abordagem que mudaria tudo. Oi pessoal, bem-vindos. Agora, ela aprendeu as estratégias certas. Descobriu o melhor jeito de dar os estímulos, o que estava fazendo de errado, o que poderia fazer de melhor. E pela primeira vez, a pequena começou a olhar nos olhos quando a mãe conversava com ela. Passo a passo, Liz começou a olhar, imitar, apontar, e então... Com a abordagem certa, qualquer criança pode florescer. E com Liz não foi diferente. Às vezes, o que parece inalcançável é só uma questão de perspectiva. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.